É que foi um fenômeno, né? Foi, foi. Aquilo ali. Aconteceu nos Estados Unidos também. Na época de ouro, né? Dos games. É, era a garotada do colégio, descobrindo a internet. E aí, pô, cada um tinha o seu grupo, cada um tinha o seu youtuber favorito. Isso foi uma coisa que nunca existiu lá no mundo, tá ligado? Então, a juventude trouxe uma energia tão forte naquele momento que não tinha como a gente não ser os maiores de todo... Mas depois isso foi mudando, né, cara? Você foi içado do shopping. Eu lembro desse negócio que você teve que sair de tantos fãs que foram atrás de você, vocês saíram pelo teto, né? Sim. Cara, na verdade, você, o Venom, vocês foram a Xuxa dos anos 2000, não é? A Eliana, a Xuxa, vocês representaram os masters da infância, não é isso? Só que eu acho que nem vocês tinham o tamanho da dimensão. Era tão grande que você não podia nem sair na rua, cara. Cara, eu podia sair na rua, tipo, mas... Mas onde tinha o seu público era impossível. Ah, sim, cara, mas foi... Até hoje, hoje em dia, o Flow, ele pega mais visualização do que o meu canal de Minecraft pegava naquela época. Mas eu não vivo o fandom que eu vivia naquela época. Uma vez eu tinha ido pro... Porque era criançada. É, criançada. Criançada, ela é doida. Hoje é uns caras mais velhos. Mas, tipo, eu saí no hotel, a gente tinha vazado o hotel, a gente nem tinha vazado o hotel. A gente tinha gravado, os caras descobriram o qual hotel a gente tava pela gravação dos logs. E a gente saiu lá no hotel, tinha, tipo, 50 pessoas esperando, não deixando a gente sair. O Michael Jackson. Isso era um absurdo, é, sim. Foi um fenômeno muito grande. Mas eu realmente não tive muito noção pessoalmente do que era aquilo. Eu me sentia muito foda, fiquei arrogante pra caralho, inclusive. Sim. Mas eu não sei se eu tenho realmente noção do que exatamente foi esse fenômeno. Muito, cara. Eu lembro que destruiu com a gente mesmo, lembra, Lordão? Eu lembro que destruiu com a gente mesmo.